Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Tá chuviscando, meu cameraman, não sou de isopor, nem de açúcar Quero mandar um abraço a toda a nossa Campinas e região metropolitana Os nossos agradecimentos E quero já aproveitando mandar um abraço ao Carlinhos Bar, aqui do Jardim São Pedro Diz que é melhor o caldo de Mocotó tá lá E tem um caldo lá que chama quenga Vai prestigiar o Carlinhos lá que tem um joelho de porco de primeira Meu cameraman Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cabreúva Campo Limpo, Campo Limpo Paulista Titatiba, Tibaia, Bragança Paulista Olambra, Jaguariúna, Serra Negra, Amparo Cameramém Cosmópolis, Artur Nogueira, Paulínia, Indaiatuba, Salto, Itu Vamos descendo aqui em Anguera Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa Matão, tive em Matão ontem Grande cidade, cresceu demais Limeira, Piracicaba, Americana, Leme, Araras, Rio Claro E vai indo por aí afora Não sei se falei Mojimirim, Mojiguassu Meu cameraman E desce aqui, vamos mandar muita oferta Tá chovendo e a cabeça aqui tá derretendo Vem pra cá, vamos mandar oferta Abra um zoom alto e mostra esse pátio todo aqui É muita oferta, vem pra cá É chuva de oferta, meu cameraman Então vai É um classiquinho No 2002, entrada parcelinhas de R$ 3,99 Saindo por um Prisma Que ano é, cameraman? Vamos lá 2009, entrada parcelinhas de R$ 4,99 Cameramém, tá chovendo Chuva de oferta, vai Fiesta 2011, entrada parcelinhas de R$ 5,99 Uno 2012, é um Vivaz Entrada parcelinhas também de R$ 5,99 Girolado Essa é uma estrada de Venture completinha, cameraman É Locker Entrada parcelinhas de R$ 7,99 Logan, 1.6, 0.16 válvulas com direção Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Mostramos esse Uninho 4 Portas? Uninho 4 Portas é um economy Carrinho barato Isso aqui tem mil e uma utilidades Parece bombril Entrada parcelinhas de R$ 3,99 Pajero 2002 Turbodiesel 2.8 Interculada 4x4 Entrada parcelinhas de R$ 7,99 Siena Celebration, meu cameraman Impecável Eu ia falar que era completo Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Meriva Joy 2006, 1.8 completa Entrada parcelinhas de R$ 5,99 Gira pra mim Corta pra mim Corta pra mim Ai meu cameraman Corta aqui, cameraman Olha aqui Chegando aqui, Celta 2008 4 Portas Entrada parcelinhas de R$ 4,99 Vila Ganhar o Veículos .com.br Em Ritmo de Natal Muito mais legal Esperando por você Vem E aí E aí Obrigado.